Ai que delícia gente, eu sou Aretuza Love e hoje eu tô com ela minha amiga Mariana Molina que pro cinti você é Mari, Mari tudo bem? Eu tô aqui sensualizando, eu tô com calor Mari, você pela primeira vez após a sua aparição na novela Salve Jorge aqui na Let's Club, na Vitória House, que você já faz parte do nosso casting mas eu tenho muita curiosidade de saber como funciona os bastidores, como foi gravar como foi os bastidores, como te receberam pra essa participação na novela Eu fui super bem recebida, foi uma experiência incrível, me acrescentou muito como artista todo mundo me tratou super bem, a repercussão foi maravilhosa e tá aqui depois de tudo isso que aconteceu, é muito bacana porque a Vitória, o pessoal daqui de Branzinha, me abraçou desde o comecinho da minha carreira então tá aqui hoje é incrível, tô comemorando com todo mundo Como foi quando você assistiu o video show e viu tudo aquilo, os diretores falaram sobre a sua participação na novela? Eu devo começar que eu fiquei muito mais emocionada assim com a repercussão no video show a novela foi muito bacana, mas até aparecendo no video show foi a cerejinha do bolo, né? Então eu fiquei muito... porque eu não sabia realmente se ia ou se não ia passar e quando passou foi incrível o pessoal falando de mim como profissional isso foi, nossa, foi muito bacana, foi muito emocionante Mas depois que você apareceu na novela, como tá sendo a carreira da Mariana Molina? Muitos contatos, muitos convites, muitos shows, muitos shows pelo Brasil Bastante shows Imagina, eu participar de uma novela da Globo, Horário Nobre foi uma projeção muito grande então isso fez com que o meu trabalho fosse visto por muita gente e com certeza isso me rendeu mais shows mas não só isso, eu sinto que a minha responsabilidade em fazer um trabalho bem feito aumentou muito então eu ainda me cobro muito também pra corresponder à expectativa das pessoas Agora voltando na Vitória House ela, a Mariana Molina, que fez o show que ela vai fazer daqui a pouquinho na Let's Club ela fez na Let's Club São Paulo, que teve inclusive, eu estava lá sensualizando foi linda, uma festa linda e agora a Beyoncé vem lançando coisa nova, lançou a música Grown Woman é esse com tema meio africano, turnê nova, figurinos novos como você se preparou pra entrar agora nessa nova fase da Beyoncé depois desse sucesso todo? A preparação é diária, né? Mas a gente tá, estamos aí agora trabalhando em cima da turnê nova dessa música nova eu estreiei essa música na Let's Club lá em São Paulo, na Blue Space e agora a gente tá estreando aqui em Brasília e com certeza vai ser muito bacana, vai ser bem legal Dá um look, dá um close aqui no look da Mariana totalmente perfeito daqui a pouquinho super show com Mariana Molina a cover oficial que bombou na novela Salve Jorge não foi traficada mas arrasou na Turquia Mari, então agora pra finalizar obrigado por você estar mais uma vez aqui em Brasília na Vitória seja bem-vinda você é a nossa nossa Beyoncé nossa diva do nosso cast mas vamos falar de Beijo na Vicky comigo? no 3 1, 2, 3 Te Beijo na Vicky e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.